Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é esse valor? É o amor de Deus, o que é esse valor? O que é esse valor? O que é isso? Quem é esse valor? Apenas, caramba os carnais da fiquem e eu vou tentar ver tudo E eu não sei se eu mas não sei que é uma pessoa que está com a paz mas bonita e eu estou errando mas que ele vai tia a gente tem porque ela está tem de Eu sei? Eu sou o caressor. Eu estou Apenas. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso? Eu estou fazendo isso. Eu sou O Baleja. Eu sou a cara de um boke. Eu sou o Fara e o cara. Eu vou pegar um bolo. Eu estou enviando em um bolo. Depois de dar o trabalho. Eu vou falar de algum bolo. Eu sou eu quem eu escrevi. Eu falo eles. Eu falo eles. Eu falo eles. Música E aí E aí E aí Faii likii khutfoum baxa bnain baxa mislis caron Karei bin belik baxa DJ Khalidz baxa zambaron Saib jcon artist wkarii wo jcon musica Wma jcon jveik haas la baraha wo jban kbaich mashi beautiful Sihel jmuj mkchoos ahele chukchil Saib jcon kachil Saib jcon kachabu bb mera bylqa wkrajil Ma ghajkhaj wa ghajjim mish vallal beach cali Likaf lsaydaf ssahra wa lklib bin baxf tlitha lkhali Mabaki jwoj kjjhattu rraa bb nisbali Não sei se eu não te perder, eu te perder na verdadeira Eu te dar uma tanta dificuldade pra serem me perguntar Não sei se eu me imagino que tem que eu cheguei Mas ele liberou você Não tem nada com um pouco Vô de longe É a Carina, ela chegou e não tem o resto Eu vi a música que eu deixei. Eu não vamos trazer o local para a sociedade Não sei lá, mas isso é cara Não sei se eu admiro, eu não sei se eu não esquecer Agora eu me lembro de consegue Eu não sei se eu não sei se eu não esquecer E aí E aí E aí E aí Tchau! Vamos daqui.